O que é isso? Eu estou fazendo o negócio da minha mãe Eu estou fazendo o negócio da minha mãe Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu caí de cunhão Eu caí de cunhão Eu vi esse cunhão E eu Eu estou sem cunhão Eu amo, mãe Eu amo Natal O que eu estou fazendo? Não deixa mordido Nada fora do lugar Olha o cocodetutucã O que? Queijo O que é que é que seu pai está falando? Tu pega meus colete Onde que está? Dá licença, gente Vai tirar essa roupa, calma. Olha o teu. Esperou comer um chispalho. Não, me dá. Não, me dá o meu. Esse aí é seu. Esse é o meu, mãe. Lucas, o que que eu acabei de falar com você agora? Espera aí. Não, não devolve. Não, Lucas. Dá isso aí, hein? Era o meu. Chicletinho embalado. Ih! Você já comeu tantos chicletinhos aí, ó. Tanto de roupinho que você catou lá, não se sabe, né? Dá e tenta, gente. Vamos colocar de roupa. Vamos arrancar a roupa. Você tá do tamanho, Lucas? Sai, Lucas. Você vai montar uma? E o pé tá no chão, Lucas. Pelozinho. Não, vamos abraçar agora. O pé, isso é. Ai. Ai, isso é o patuinho aqui. Ai. Não está arrumando de jeito nenhum, tia? Não está arrumando de jeito nenhum, minha tia? Olha o tempo calçado. O que é que é isso? Tem que arrumar. 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 arrumar. Tem que arrumar. Tem que arrumar. arrumar. Tem que arrumar. arrumar. Tem que arrumar. aí eu vou te dar um cabanato eu vou te dar um cabanato eu vou te dar um cabanato Traz isso aqui pra mim. O que é que o Lucas tem? 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 O Lucas tem? O Lucas tem uma caixa cheia que eu comprei Eu acho que não devia dar. Eu acho que não devia dar. Eu acho que não devia dar. Ela aprenderam nunca mais comer o que tanto de doce que eu comi. O Lorenzo que me deu e a de Sabrina. Mentira. Você catou um tanto de doce lá no... Que catê de Sabrina me deu e o Lorenzo? Tá aqui no terreiro. Tem educação? Nossa. Cadê a roupa que eu tava? Eu não sei. Bem feito. Tomar que essa roupa vai pra... Olha a boca! Você viu a sapatinha que a Tia Lenis deu? Eu achei um milagre de Deus. Bonitinha, você achou? Não, achei que era um milagre, né? Que ela nunca deu presente pra nós. Se eu não tiver essa capatinha, depois eu atiço pra alguma coisa. Se eu passar, deslevo. Eu não fui na fé não, porque ela tá doendo. Você lembra? Porque ela tá com o dedo aqui. Ela tá doendo. Por que ela não veio hoje? Porque eu não chamou. Não chamou. Não chamou. Não tô comendo a dar o prefeito da menina. Ela nem sabia que era... Ava... Ela tá limpando dentro da minha boca. A sua boca. É, ó... Não, eu tô subindo. A minha ava tá limpando dentro da minha boca. A minha boca. Tá cedo. Eu tenho noites, não. Não tem noites, não é? Não tem noites, não é, cara? Não tem noites também noites, né? Não tem noites à vó não, né, cara? Você tá fazendo a coisa errada, e eu? E a sociedade aprende. Eu nunca mais te dou mais. Te dou o que? Que que você me deu? Pizza. Ah tá, que é a pizza que você me deu. Ele me deu uma pizza, sabe? Deixa eu pegar aqui. Tá me cobrando essa pizza. Eu vou fazer uma pizza junto com você. Ai meu anjo. Eu tô me cobrando a pizza que eu comi. Ele me deu uma pizza. Eu tô me cobrando a pizza. Eu tô me cobrando a pizza. Eu tô me cobrando a pizza. Não, amigo. Porque a pizza é mais cara. Ela é de 4,5. E a sobradora. Aliás, eu acho que é 4,5. É 4,5. É 4,5. Eu tô me cobrando. Calma, gente. Eu te dou as coisas. Não dá. Eu tô me cobrando. Eu só te quero fazer uma pergunta. Uma educação. Não me responde. Não me responde. Não me responde. Não me responde. Ah, cara. Você viu? Dona Branca não quis casar, não. Tem cabelo da casa. Só lá tá com a dente. Tá com a dente? Não. 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 Eu vou até assistir o casamento da Dona Branca. No começo. Não dessa espalda . O cara falou uma galinha aqui. Não doce. Normal de frequentemente. Não, é que você pôs a roupa que você tinha doença? Tem物, arielle. osob, em cara. Veja pra ver quantas tantas de umenta reais. Táaponais, cara? Vai応 Sigurd e tem semi Virgin. Eu tô correndo Corrindo Corre, negada Não, velho, cabelo Olha, eles são maluquinhos, uma arma Bata o cara do mural Corre, negada Corre, negada Corre, negada Corre, negada Corre, negada Corre, negada Fiat, escutcai em todo vídeo Tem muito cara aqui, velho. Aí você já tá de tirar a sangue, né? Não, não, não. 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 Não, não.